Oi. Oi. Mas parabéns, acaba de ganhar a faixa azul. Isso. Tenho que mostrar essa faixa pra minha mãe. Cout, me dá seu kit de costura. Já sei, seu vestido tá rasgado. Uma ótima costureira e suas olhos. Uau, você é telepatético. Mas Chico, só andando por aí com coisas ridículas, tipo repelente de urso. Mas não é ridículo. Nunca se sabe quando vai ter que repelir algo desagradável. Pegue o seu barco, vamos de acelerar o ritmo. Ai, eu adoro essa música. Eu escolhi pra você. Quer dançar? Sei que é meio devagar, mas é melhor pra conversar. É verdade. Então, terminou a prova daquele problema de geometria? Terminei. Mas hoje, eu tava pensando em conversar sobre outras coisas por você, tudo bem? Ah, só sei. Quer falar sobre trabalhos e ciências? Não é bem isso. Não, não entendi. Acaba dizendo o quê? Eu... Esqueci. Não, não entendi. Não falhe. Essa noite, nós só vamos chamar a língua da dança. London, pode me dizer o que é isto? Não! Deve ter razão, Cody, mas vamos dar uma chance pra ela. E agora ela vem à explosão. E o U de torrado. Tá legal, acredito em você. Mas por que isso fica acontecendo? Primeiro, eu achei que fosse o destino me dando uma chance com a Bailey. Mas mesmo depois que eu deixei a Bailey sem fala, nós voltamos no tempo. Uou, uou, uou. Deixou a Bailey sem fala? Faltava isso aqui pra gente se beijar, mas ela não se lembra de nada e nunca vai se lembrar. Estamos presos numa fenda do tempo, pela interrupção induzida por um raio no contínuo espaço-tempo. Hã? Como o cardápio infantil no Bênis, o cavalinho não consegue sair. Oh! Por que você não me disse isso? Escuta, Regis. Eu sei que vai parecer que eu tô com uma loucura marítima, mas preciso da sua chave pra ponte. O navio continua preso pelo raio quando atravessamos a linha internacional de data, mas se eu reduzir a velocidade, não estaremos lá quando o raio caíra e não vamos ter que reviver o mesmo dia. Ah, o mesmo aconteceu comigo quando eu era um garoto como você. É todas. Anda, V. Por que você está tão perto de mim? É, eu, eu só tava... Ah, eu não disse que eu não gostei. Atenção pessoal, vamos atravessar a linha internacional de data em 3, 2, 1. Ah, é isso, não tem nada de mais. Continua. Obrigado, Regis. Por nada. Cara, você conseguiu. Como eu fiz isso? Como eu fiz isso? Acho que o destino não quer a gente junto. Não diga isso. Você não pode desistir depois de um dia. Apesar de ter vivido ele 87 vezes. Minha chance não parece muito boa. Ah, que isso? Eu não me preocuparia com aquele carinha. Por quê? Ele é alto, é bonitão e ainda marca a maior presença. Como é que eu posso competir? Eu não quero saber. Confie em mim. Não acho que isso vai adorar. Como pode ter certeza? Não, vocês estão safados. Como é que eu comeu o camarão estragado? Não diga que eu nunca fiz nada por você. Obrigado. Obrigada.